Uê, eu sou o Bigodão, mas pode me chamar de... Mauro Bela! Peraí, Bela Aconteceu um problema na nossa moto Ela estragou no meio da rua Ela simplesmente parou Ô tio, espera aí, tio Espera aí, deixa eu falar com o cara Cara, espera aí, porque a moto acabou de estragar Você pode me ajudar? Tem algum, assim, um cabo Pra gente fazer uma coisa diferente? Ih, mano, você tá louco? Eu não fico fazendo chupeta Em esse carro de coisa de estranho, não Sai fora, sai da frente, maluco Bela, você viu o respeito Que o cara tem pelas pessoas? Sim, ele não quis fazer a chupeta do motor Mas dá pra fazer a chupeta do carro pra moto? Peraí, eu já sei como que a gente vai resolver isso O que você vai fazer? Moto funciona! Merda! Não deu muito certo, eu acho que é hora Do quê? Do quê? De comprar alguma coisa nova, né? De comprar, eu acho que um carro Porque uma moto é muito individual, Steve Se chove, você vai tomar chuva Se passar frio, você vai... Filho da... Ela é velha, mas eu gosto dela Olha, eu acho que pra vocês terem uma moto nova Alguma coisa nova, sim Vocês tem que deixar o like Quando vocês completarem 18 anos Vocês vão ter uma moto, ó Vão ter um carro e uma moto Deixa o like quando eu falar já Já! Pronto! Ué, ué, eu vou Milagre! Era tapa! É moto de vagabundo É moto de vagabundo Só funciona com tapa, Bela, tá? Ai, que horror! É de malandro isso que fala É uma moto de malandro É de malandro que fala Falei errado, caraca! Franklin fazendo... Sim, eu conheço uma loja Que fica lá na rua dos doidos Tá, por um acaso é essa marcação? É, por acaso é assim mesmo E daí você vai na loja Você vai comprar um carro massa Porque eu vou te ajudar a escolher Tá, já que você gosta de carro É bom você te ajudar... Eu escolher, porque eu não conheço muito bem de carro, não Peraí, peraí Meu celular Alô? Quem que é? Oi? Não, tô indo já Não, eu vou Pode ficar tranquilo Não, eu vou Dá de boa Já chego aí Tá bom, tchau Quem que é? Vou ter que sair Mas quem que é? Emergência, vou ter que sair Depois eu volto Por quê? Eu... Eu ajudo você a escolher o carro depois Quem que é? Depois o foto É rápido Depois o foto do Marabel Ué, que estranho A Bela saiu e nem me avisou nada Falou que ia ter que conversar com alguém Ah, mas isso me deu uma ideia Tá, eu vou ter que comprar o carro Escolher o carro sem ela estar aqui comigo Isso não vai ser tão difícil Porque eu tenho muito gosto bom pra carros Só que eu resolvi fazer uma coisa Eu vou contar depois que eu comprar o carro Daí eu vou contar pra vocês direitinho o que eu vou fazer Agora é só chegar na marcação e ver qual carro que eu vou escolher Galera, cheguei aqui Só que... Será que esse cara é o atendente? Olha lá, tem uns carros massa E aí, irmão? Oi, irmão Por um acaso eu posso ver quais carros estão à venda? Você pode me apresentar eles? Mas é claro, irmão Eu sou o bigodão Mas pode me chamar de... Mauro Mauro? Só um momento, senhor Mauro Vocês viram o tamanho da taturana que ele tem na boca E essa taturana aí, ela tá viva ou ela tá morta? Aí, mano, depende, cara Se quiser... Você tá querendo me dar um beijo? Tá incomodado? Ah, claro que não, senhor Senhor o que mesmo? Mauro Mauro, senhor Mauro, não quero ver não É, na verdade eu quero saber qual carro que tá à venda Na verdade é todos esses daí, irmão A gente pode dar uma olhadinha em cada um se quiser, falou? Ah, tá bom Deixa eu dar uma olhada Olha, vamos escolher com muita sagacidade Quanto que tá esse daqui, esse tal de chita? Ah, esse daí tá... Dois e meio Dois mil e quinhentos reais? É claro que eu posso pagar, senhor Mauro Não, não, mano, não Dois milhões, né, cara? Carro importado Caraca, eu não tenho tudo isso, não Ah, deixa eu ver E esse caminhãozinho aqui? Ah, esse daí é do Trevor Ele deixou estacionado aqui É meu parceiro, entendeu? Não sei o que é parceiro O senhor falou que tava todos à venda Se eu quiser comprar o caminhãozinho O senhor vai ter que vender Então tá bom, mano Fala depois com o Trevor Não tem nada a ver com essa história, não Se ele chegar e te dar uma bazucada na tua boca Depois não reclama É, melhor não, senhor Eu não conheço muito bem o Trevor Ah, e esse carro de polícia, hein? O senhor andou roubando Ele tem rastreador Como funciona? É isso mesmo É roubado O que foi, mano? É nada É que essa taturana na boca do senhor Tá me chamando muita atenção Sai fora, irmão Você vem aqui pra comprar carro Pra ficar me zoando Ah, desculpa, desculpa, desculpa Ah, me diga uma coisa O que que o senhor tem na promoção? Promoção? Eu tenho aquela Ferrari belezinha ali Amarelinha, sacou? Quanto que tá? Tá 750 mil Só isso? Sim, aquela foi roubada também Ah, tá bom, tá bom Eu acho que... O senhor aceita uma dancinha? Uma dancinha, mano? É, uma dancinha sensual Porque daí eu consigo comprar Um preço mais abaixo O senhor fazer por meio milhão Mais a dancinha eu compro Você tá me tirando Tá bom, então Eu não vou comprar carro nenhum Tchau pra você Tchau Volta aí, mano Volta aí Eu tenho cota, velho Eu tenho fim pra criar, entendeu? Eu sou pai de família Eu sou homem trabalhador Que é a dancinha? Faz essa bosta dessa dancinha Então vamos ver qual é que é Dessa dancinha, falou? Dança, seu Mauro Sou o rapper das antigas Aquele que tira toda tua ferida Seu Mauro Seu Mauro O cara que vende carro Muito mal Igual a Taturana Olha, meu filho Eu vou adorar Tá, 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 tá Taturana Ah, velho Vou excluir esse daqui Posso comprar o carro? Você tem dinheiro, mano? Meio milhão Meio milhão Toma, toma, toma aí Toma, toma, toma Isso, tchau, seu Mauro Que bosta de nome é esse? Depois do carrinho da minha Taturana Ah, você tá me tirando o sal Sai, seu Mauro Você acha que eu sou o quem? Vai ficar tirando o sal de mim Eu vou te arrebentar no cacete Sai fora, irmão Sou da paz Ei, irmão Você fica me batendo Você esquece, mano Sai fora, seu Mauro Sai fora, mano Volta aqui Sai fora, seu Mauro Volta aqui Eu vou te pegar Eu vou te pegar, mano Eu vou te pegar Faz, bati a Ferrari Já bateu, barbeiro Então, agora que a gente saiu Com a Ferrari super linda Amarelou Opa, cuidado com esse trânsito Eu vou fazer um teste muito legal Aproveitar que a Bela não tá aqui Eu vou fazer o teste da interesseira O que vocês acham? Eu vou lá na praia Buscar uma interesseira Pra ver se ela vai querer Dar uma passeada aqui no carrão, né? E vou falar por final pra ela E dar uma passeada lá na minha mansão O que vocês acham? E a melhor parte de tudo isso É que eu vou trollar ela muito Mas muito mesmo Porque interesseira é interesseira E eu sou casado, né? E agora é só procurar uma trilha interesseira Fica aí no vídeo Pra vocês não perder A trollagem com a interesseira Chegamos na praia agora É só a gente estacionar E esperar a interesseira Dar uma passada aqui, né? E ver nosso carrão Tô olhando a área E não tem nenhuma interesseira por aqui Eu posso ver com aqueles malucos ali Pra ver pra eles Se tem muita interesseira, ó Dá pra ver que a pinta do cara é de rico Tá com o celularzão Tirando a selfie Roupa de mergulhador Surfistão Bem louco E aí, seu surfista Por um acaso O senhor sabe se vem muita interesseira por aqui Ou o senhor vai ficar filmando o mar É, mano Você tá ficando doido O que você tá falando aí? Entendeu? Ó, sai fora daqui Eu não quero ser na minha praia Essa aqui é a minha praia Ê, você tá achando que é quem? Não, não Vou embora Vou embora Eu sou o Chuck Norris do mar Sai fora, doido Vou te dar uma coronhada Mãe Aê Seu surfista do caramba Eu quero interesseira Eu não quero falar com você, não Não vai bater não, mano Nossa interesseira é tudo minha Sai fora Toma Só com o inglês Só com o inglês Sabe a piada do porco? Que porco? Aquele que não tem peta E você dá um soco Toma 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 Peguei dinheiro ainda, seu interesseiro Sabe o que eu faço com pessoas que estão com dor na coluna igual você? Tiro selfies com pessoas que estão com dor na coluna Da minha carecona aqui e o senhor com dor na coluna Salvo na minha galeria Ai, que vida chata Eu não encontro nem uma interesseira Quem tá falando? Oi moça Oi moça Ah, você por acaso é o dono desse carro? Galera, eu encontrei uma interesseira É claro, eu sou o dono desse carro É todo meu, todo lindo O que você achou da minha Ferrari? É bonito demais Nunca vi um carro assim pessoalmente Eu só vi na televisão Meu sonho era dar uma voltinha, sabe? A gente pode dar uma voltinha O que você acha? Eita, é sério Vai ser um prazer Você até que é bonito A gente pode dar uma voltinha assim Eu posso te divertir durante o dia hoje Se você não tiver compromisso, entendeu? É claro que não Pode entrar Pode entrar que a porta abre automático Abre lá Ai gente, tá tão animada Nossa, que luxo Gostou? Olha só Olha o câmbio que esse carro tem Olha só que bonito o volante O que a senhora achou? Nossa, maravilhoso Adorei Olha o ronco do motor Vou ligar Nossa, vai Ai meu Deus Olha o ronco do motor Nossa, maravilhoso Gostou? Nossa, eu adorei Agora vamos dar uma volta A gente pode dar uma voltinha ali no poteirão É meu bairro Quero que todo mundo veja Vamos, vamos, vamos Vamos lá então Olha só, sente o grão da quebrada Nossa Eu acho que tem alguma coisa de errado Por que moça? Parece que a roda do carro caiu Carro do futuro Ele flutua É a nova modelo de Ferrari Nossa, sério? Nossa Meu coração até acelera Acelera, minha gata Agora fala pra galera ali que você tá andando de Ferrari Oi gente, eu tô aqui andando de Ferrari Olha só Mas me fala aí, como é que é seu nome? Meu nome é Frank Frank? Frank Frankenstein Franklin O maior gato dos volantes da estrada aqui que você pode conhecer Nossa, você é gato mesmo E fala aí, você tem namorada? Ah, ah, não Não, não tenho namorada Eu tava andando pela praia, sabe? Sozinho Sou novo na cidade Precisava conhecer alguém E graças a Deus eu conheci você Nossa, mas o que que acontece nessa cidade? Um homem gato desses não tem uma namorada? Pois é, gata Eu acabei de chegar Eu cheguei ontem, na verdade, na cidade E já comprei essa Ferrari à vista Nossa, maravilhoso Parabéns, viu? Você pode pegar meu contato A gente pode se encontrar outras vezes Entendeu? Mas como que é seu nome mesmo, gatinha? Ai, meu nome é Juliana Juliana Nossa, combina com Franklin, né? É tipo F, J Tipo letras perto, sabe? Ah, entendi Olha só A gente vai ficar só andando assim Talvez em um shopping, alguma coisa Aqui eu tô com roupa de praia ainda, né? Só um momento, minha gata Pera aí Que a gente vai chegar num lugar muito legal Que eu tô levando a gente Ah, então tá bom Eu espero que seja um lugar bem chique Porque eu adoro lugares chiques Vai, vai, vai ser Vai ser, você pode ter certeza Nossa, que carrinho pequeno Olha ali que coisa feia Você viu? Aqui lá é provavelmente o Vera Móvel Ah, ridículo Se alguém chegasse em mim Pra me dar carona com um carrinho desse Eu ia cuspir na cara dele Pera aí, deixa eu dar uma parada aqui no meu carro Eu queria perguntar pra você Esse é anel no seu dedo Você tem namorado? Não, isso daqui que é isso Isso daqui foi presente da minha mãe, entendeu? Ah, entendi É, você acha que uma florzinha dessa Eu vou me amarrar a qualquer um Você acha mesmo que se eu tivesse namorado Eu ia entrar assim num carro de um estranho? Jamais, né? Sei, sei, sei Não, tá bom, tá bom Eu confio em você Gatinha, se liga só no que eu vou fazer Nossa, mas... Quer aventura? Ai, meu Deus A gente tá chegando ali na rola de roupa Ai, meu Deus do céu Nunca saí com um cara tão aventureiro quanto você Você gostou? E essa Ferrari tem um modo muito legal Que ela se auto-arruma Ah, sério? Sério? Que vem a gente vai encostar aqui na loja Pram! Se arrumou Caramba, mas a roda ainda tá invisível, né? Não, mas a roda é invisível O carro também é invisível? É, na verdade, quando a gente sai dele, ele fica invisível O carro voltou! Cadê você, né, gata? Eu tô aqui, eu tô aqui E o chapéu? Ai, eu tirei, né? Porque assim fica mais apresentável Tá, agora a gente vai... Vem comigo, vamos na loja de roupas Oi, galera, cheguei Lembra de mim? Franklin, Flanklinstein Lembra, gata? Ai, não lembro de você não, mas pode olhar Fica à vontade aí Tá bom Nossa, que atendimento péssimo Você não quer ir numa loja melhor, não? Tô reclamando aí da minha loja Vai em outra, então Ô, perua, velho Vai lá na outra da vizinha, ela é mais caro Nossa, mas você não vai me defender? Ô, Carla, não fala assim dela, não Ela é uma coisa que eu tô fazendo E todo mundo tá vendo, tá? Ah, sai fora, Franklin Eu vou contar pra Bella aí Que você tá aí com uma mulherzinha aí Mó feia ainda, pelo amor de Deus Tá bom, tá bom Ai, o que você falou pra ela? Eu falei pra ela que não é pra agir assim com você Ah, então tá bom Ei, só me diga uma coisa Você pode pagar a roupa pra mim? Pagar a roupa pra você? Mas você é rico? É, na verdade eu esqueci minha carteira na minha mansão E a gente pode ir na minha mansão Depois que a gente sair daqui Hum, tá E eu posso fazer aqui no meu cartão de crédito Eu tenho ele no meu sutiã, entendeu? No meu biquíni Mas depois você vai me devolver, né? É, eu te devolvo com o passeio na minha mansão E pular na minha piscina Ai, claro Então pode ser assim Pode escolher aí Você vai ficar tudo na conta dela Viu, Carla? É, o que você tá perguntando, Frank? Essa mulher aí não tem onde cair morta Vive cheia de dívida Como é que você vai fazer ela pagar roupa pra você? Nossa Falou que você vive Não tem onde cair viva Se você morrer Você vai ter que ser enterrada Num pé do cebolinha Ah, mas o que é isso? Eu tenho sim Eu tô sem roupa assim Porque eu quero Não é porque eu não tenho Entendeu? E eu vendi meus cachorros E meus gatos E eu comprei o biquíni Não interessa Essa mulher tá falando demais Carla, me sinto te dizer Mas ela falou que você é uma falida Uma trouxa Olha, eu tô nada a ver com isso não Vai lá escolher suas roupas lá Que eu não quero saber disso mais não Carla, ela te chamou de trouxa Eu não quero saber, Frank Eu já falei Não quero Esse aqui é meu trabalho Pelo amor de Deus Vai logo Arruma a sua roupa logo Sai daqui Pelo amor de Deus Agora eu vou comprar uma roupa Com o dinheiro da mulher Eu tô trolando essa interesseira Eu vou pegar uma blusa aqui, tá, gata? Tá, tá bom Pode escolher uma pra você ficar bem gasto Depois você vai me devolver mesmo dinheiro Eu vou te ajudar a escolher aí Olha, essa daqui é bem bonita Pronto, deixa eu ver aqui Tá, eu vou escolher essa blusona Essa daqui, pode ser? Ah, tá, pode ser então Pronto É só você comprar lá Paga pra mim Tá, eu passo no meu cartão de crédito Tá, Carla Passa no cartão dela, tá bom? Tá, tá bom Mas olha só, hein Se essa mulher não passar o crédito dela aqui Você vai ter que devolver a roupa, Frank Se não pagar, entendeu? A gente é amigo Mas negócio é negócio, né, cara? Tá bom Fica com ela aí que ela vai pagar Ô, amorzinho Paga pra ela aí Pra Carla, tá bom? Tá, tá bom Pega meu cartão, perua E depois me devolve, tá? A mulher comprou roupa pra mim Olha só Essa roupa deve ter sido muito caro E ela comprou... Tá, já digitei a senha Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Pronto Não fala assim da Carla Carla é uma amiga de infância Ai, você tá defendendo ela Ela falou que eu não tenho onde cair morta E você tá defendendo ela Isso mesmo Eu vou ficar aqui Por que você tá na porta? Eu vou ficar aqui Porque você... Ah, amorzinho Vem aqui, minha gata Tem que me pedir desculpa Agora... Ah, socorro! Meu Deus do céu Morreu Ai, faz o testamento antes Testamento? Não, eu quis dizer Cuidado com a pesta dele Coitadinho Pode machucar Eu quero falar pra você Que eu odeio interesseiras, tá bom? Não, mas eu não sou interesseira Você acha mesmo? Eu te achei lindo Você assim, do jeitinho que você é Tá bom, tá bom Vamos pro carro O carro ficou invisível de novo Tá, deixa eu apertar o botãozinho aqui Entra no carro, entra no carro Nossa, mas aí voltou de outra cor É a tecnologia Ah, então tá bom Agora a gente vai dar um passeio na mansão Ai, tô muito ansiosa Mansão, tá Nunca entrei numa mansão Sai fazendo grau Pega meu óculos Meu óculos Ninguém sai, Juliana Ninguém sai Ninguém sai Ninguém sai Segura que eu vou andar muito rápido Segura o peão Segura o peão Segura o peão Na palma da bota Na palma da bota Na palma da bota Você tá cantando? Não canta assim no meu carro Eu tô cantando a música do peão Você falou, segura, eu lembrei Segura, segura Pronto, gata, chegamos Chegamos aonde? Na minha casa Eu moro ali, ó Na parte de cima desse loja de cigarros Peraí, você tá me zoando, né? É pegadinha, pegadinha Gata, tô falando sério Você é youtuber? Não Essa Ferrari é emprestada do meu amigo Como assim, emprestada? É emprestada Por isso que ela é toda... Peraí, você tá me enganando Peraí Peraí que eu tô pensando Tô raciocinando aqui Eu acho que você não teria capacidade De enganar uma mulher Empoderada A ser uma mulher bonita Como eu Uma mulher simpática E uma mulher com saúde Eu acho que o senhor Deveria te dar o respeito Por favor, para com essa pegadinha Que eu não tô gostando É uma... Eu tenho todo respeito com a senhora A senhora é uma interesseira Que tava interessada Só na minha mansão E no meu carro Ah, mas é claro, né? Olha pra você Você acha que alguém Vai olhar pra você E não vai olhar pro seu carro Seu carro é mais bonito, né? Pelo amor de Deus, né? Respeito, né? Respeito Eu não tô me sossega Ah, é? Então você tá tirando Da minha beleza Da beleza do Franklin Lindão, é... O que que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? O que é? O que é isso? Você comprou o carro? Eu comprei, é... Sem mim? Amor, mas você demorou muito Mas, meu... Quem que é essa mulher? É... Não é ninguém Não é ninguém Não é ninguém Ninguém, não Ah, então quer dizer Que agora eu não sou ninguém, né? Agora mesmo Você tava querendo me levar Pra sua casa Pra conhecer lá Queria até me levar Pro seu quarto Aí agora você fica falando Que é pobre Mora em cima Do negócio de cigarro E ainda chega uma mulher louca E você fala Que eu não sou ninguém Olha aqui, dona senhora Que eu não conheço Eu sou Juliana Eu não achei Meu óculos Até hoje E eu queria dizer o seguinte Se esse aí For seu namorado Minha filha Você tá muito Encrancada Bela Mas o que que tá acontecendo? Amor Amor é que ela Ela é uma interesseira Ela é uma interesseira Eu fui na praia Pra fazer essa brincadeira Interesseira? É sério isso? Olha só, dona Eu vou falar que Quem é interesseira É esse cara aí Esse tal de Frankenstein Porque é o seguinte Ele foi lá Me buscar na praia Eu não tava fazendo nada Eu não tava roubando Não tava matando Não tava me prostituindo Eu estava apenas lá De boa E olha só o que acontece Agora tá tocando o telefone aí Agora vai ter que sair, né? Então tá bom Acho isso uma palhaçada Uma pessoa sai no meio do vídeo E simplesmente Não dá satisfação nenhuma Aí eu tenho que ficar aqui plantada Descalço nesse asfalto quente Vai fazer bolha no meu pé E eu tenho que esperar agora Esse menino voltar Porque foi buscar a comida Do aplicativo lá Que eu não posso falar Pra não ficar divulgando, entendeu? Agora você voltou, né? Até começou a chover aqui já Mas olha só Agora que você já foi lá Buscar sua comida Agora Você que trate de se explicar Com essa sua mulher aí Porque você tava me querendo Que eu sei Eu sei que eu sou linda Bela E beautiful Então Eu sei que você tava me querendo Tá bom? A única bela que tem é ela Amor Acredita em mim Quem tá falando a verdade Sou eu Eu fui lá buscar a comida Não, 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 não Não, não Não precisa bater Não, não Sai, sai, sai O que? Sai O que você vai fazer? Fazer uma coisa O que você vai fazer? Fazer uma coisa, Horace O que você tá fazendo? Pera aí um segundo Não Moça, olha só É o seguinte Você não tem culpa de nada Não, amor Ela não tem culpa Mas Adeus Pronto Problema resolvido O que você fez que é interesseira? Agora o próximo é você Eu? É você Galera Tchau aí Muito obrigado Deu errado Este é É isso aqui É isso aqui Deus vi É isso aqui É isso aqui